Os dois ladrões estavam neste carro roubado. Eles levaram o veículo de uma família em Abadia de Goiás por volta de nove e meia da noite e depois se envolveram em um acidente em Aparecida de Goiânia. Dois indivíduos usando extrema violência, armados, roubaram esse veículo dessa família. No veículo tinha duas pessoas, um casal e uma criança de dois anos de idade. Então, através dessa informação, já com os dados e a característica do veículo, recebemos informações de que um veículo com as mesmas características teria abarruado em via pública em outros veículos nessa região. Então, foi intensificado o patrulhamento pelas equipes de Rotam, logrando o êxito na localização do veículo. No momento que tentamos abordá-lo, foi proceder a abordagem, o veículo empreendeu fuga, embrenhando-se aqui na região de Mata, no momento que desceram, já disparando, atentando contra a vida dos policiais de Rotam. Não houve outra alternativa, a não ser o revídeo e a injusta agressão. A dupla não foi identificada, mas um deles estava usando tornozeleira eletrônica. Mata, 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 Mata.